Olá, tudo bom com você? Você está no SG Sem Forma. Estupro de uma adolescente causa temor e leva insegurança no parque da cidade aqui em Porto Velho. O crime teria ocorrido no último domingo. A vítima é uma adolescente de 16 anos que, segundo informações, estava no local na companhia de mais quatro homens. A garota teria sido arrastada e violentada sexualmente já na madrugada da segunda-feira. Não se sabe se todos os envolvidos cometeram o ato sexual. A polícia investiga o caso. De dia, o parque da cidade é só calmaria. É um excelente lugar para sentar e curtir a família, para apreciar a natureza da lagoa, observando os patos do seu Aristeu Barroso, que nadam tranquilamente esperando apenas por um bago de milho jogado por ele. No caída tarde, o bosque municipal também serve como mirante. Deste ângulo, o pôr do sol não deixa a desejar em nada à beira do rio Madeira. Para os adeptos dos exercícios físicos, é ideal para perder aqueles quilinhos indesejados. Mas o sossego do parque da cidade a cada dia é quebrado. Um dos motivos, a presença de marginais e usuários de drogas. Entre os frequentadores, não faltam relatos de violência. Os assaltos e roubos são a maioria deles. No último domingo, uma adolescente teria sido vítima de estupro. Segundo informações, a adolescente de 16 anos estaria aqui, neste local, na companhia de mais quatro rapazes. E teria sido aqui, onde a violência sexual aconteceu. Segundo informações, a jovem chegou ao local por volta das 11 horas da noite e permanecido na companhia dos suspeitos até a madrugada de segunda-feira. Não se sabe se todos os quatro homens praticaram estupro contra a menor de idade. O caso foi registrado e vem sendo investigado pela polícia. A segurança de toda a área do parque é feita somente por um vigia, que de acordo com as pessoas, é insuficiente. Um terreno abandonado ao lado do parque e entre o shopping center e a Avenida Pinheiro Machado, também contribui para o aumento da criminalidade. Tomado pelo mato, o terreno estaria sendo usado como esconderijo para os marginais praticarem os crimes. Os frequentadores do parque pedem providências ao município. As inscrições para o Sistema de Seleção Unificado Sisu do meio do ano começaram na segunda-feira. Para se inscrever, basta entrar no site sisu.mec.br. Nesta edição, o Sistema de Seleção Unificada reúne 51.913 vagas para a graduação em 1.462 cursos de 63 instituições sisu públicas do ensino superior. As inscrições seguem até o dia 1º de junho. Moradores do bairro Novo, em Porto Velho, tiveram uma surpresa durante a manhã da segunda-feira. Uma cobra apareceu dentro de uma casa no setor fazema. O bicho da espécie caninana foi flagrado rastejando sobre a caixa externa do aparelho de ar-condicionado. Os moradores viram o animal e imediatamente acharam por bem chamar os policiais da guarda florestal. Entraram em campo o policial André Prestes e a também policial Liene que foram lá resgatar a cobra. No vídeo divulgado na internet, Prestes segura o animal e, segundo ele, não se trata de uma cobra venenosa. Mas ele alerta as pessoas quanto aos cuidados que elas devem tomar, principalmente quando desconhecem as espécies. Não sabendo diferenciá-las de acordo com ele, é melhor manter a distância. Muitas podem ser peçonhentas e venenosas. Como não poderia ser diferente, o bicho chamou a atenção dos vizinhos. A cobra foi levada e solta em um local seguro. O SGC Informa é um boletim dinâmico e diário do sgc.com.br com tudo o que você precisa.